Então a gente vai entrar aqui e ver o pessoal tomando no toba Olha, vamos chegar perto aqui Tem um pessoal, opa Bom né? Pessoal aqui que tá tomando Pessoal aqui que tá tomando no toba aqui Ô meu querido, tudo bem? É bom tomar no toba? É bom tomar no toba, eu recomendo você tomar no toba também Daqui a pouco eu vou tomar no toba também Pessoal aí, você, você Ô meu Deus Você tá tomando no toba Tô tomando no toba bem, tô querendo tomar no toba também Daqui a pouco Meu amigo, ô rapaz, tudo bom? Tudo Tomando no toba? Sim, sim, excelente, excelente É bom tomar no toba? É bom demais Diariamente, né? Aí você, toma no toba Assim, direto, é, todo final de semana Nossa, sábado e domingo Só toma no toba sábado e domingo Domingo, é E esse aqui falou que já é acostumado a tomar no toba Todo dia, toda hora, tô aqui no toba É isso aí Oh, 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 oh